E aí galera, beleza? Incruindo na atualização no dia 20 do 12 de 2018, que foi uma atualização bem grande do DCS World, tem uma aeronave para quem comprou ela na época, que foi atualizada agora, e agora tem a versão armada, o nosso, eu acho que é o nome dele, se não me engano é Aviotad, Aviodev, é, a versão que tinha anteriormente era o 101EB, que era usada só para treinamento, eles fizeram uma atualização grande, agora tem a versão 101CC, que vem com armamento, como vocês podem ver aqui, é, bem atualizado, e o armamento tudo disponível agora, agora podemos fazer uns testes com essa aeronave, como eu tinha postado muito tempo atrás, alguns vídeos dele, agora vão ter de refazer todos os vídeos, como tem armamento agora, acredito que os sensores de navegação estão mais completos, vamos só colocar isso aqui, para dar uma olhada lá fora, deixa eu ver aqui, essa carga aqui está boa, vamos salvar aqui, é, 101C, beleza, deixa eu só ligar o motor dele aqui, porque ele está na rampa, vamos dar uma olhada nele lá fora, ou melhor, vamos dar uma olhada nele lá no mapa, pera aí, só carregar aqui, rapidinho, pera aí, já já volta, olha como é que ele ficou bonito aqui, ficou bonito aqui na página de carregamento dele, olha, ele tem um root, que não deve ser muita coisa, vamos dar uma olhada lá fora, é, ficou bonito, ainda mais que esse skin aqui do DCS, ó, tem duas skins no dia que eu fiz o vídeo, olha o tamanzinho da GBU, se não me engano, acho que é 84, é, quase o tamanho do avião, que diferença, hein, esse aviãozinho aqui vai ser muito bom para a gente fazer alguns treinamentos, vamos usar ele como na academia, vamos usar ele para treinamento de armamento, e essa skin aqui do DCS, ficou bonito, vamos voltar lá, ele tem bastante armamento, tem canhão, tem bomba, tem bomba de aquelas bomba de fragmentação, ah, MK-84 e 82, ele carrega assim, e se não me engano, o que que é isso aqui, disse que desceu um igre, desceu algum míssil, então tem de dar uma revisada no manual desse cara aqui, observa aqui a carga dele está em vermelho, é, ele carrega armamento, não carrega muito, mas carrega, né, é isso aí pessoal, espero que tenha sido útil, valeu, fui!